Boa noite, Lorival e a todos os ouvintes do Show do Esporte. Realmente, nós confirmamos o time da Ferroviária no Amador, porque é um projeto que a gente tem para disputar a terceira divisão e a gente também não pode parar, né, Lorival? Então a gente tem que estar disputando o Amador, como também a gente vai disputar o Sub-15, Sub-17 agora também, acho que em março e em abril que vai começar. Tem algum planejamento para a terceira divisão? Então, Lorival, esse ano talvez a gente não vá disputar a terceira divisão, mas ainda estamos o ano todo para fazer um planejamento para que ano que vem a gente possa disputar a terceira divisão com um planejamento melhor, porque a despesa é muito grande, então a gente tem que pensar muito bem. Foi um prazer imenso receber você no Show do Esporte e boa sorte no Amador de 2011. Obrigado, Lorival, estaremos sempre juntos.